Não foi não Leon, não vou jogar CF, vou jogar essa porra com vocês não, vem cara, que não sei o que lá, abaixa, o cara enchia no saco, nos primeiros dias mano, ele só ficou feia depois que ele ganhou o primeiro milhão, não, ganhou o primeiro milhão nada, ah mano, olha isso, não varou a caixa, tem vários meios, eu só comecei a focar depois que, uma janela Leão, uma janela Janelя, um taken velha um um aí de porque e aí pelo olhão pelo meio mais um janel mais um janel mais um janel depende quando você quer pagar porra e aí o cara aí você me o diabo quando eu ganhar 10 mil reais eu não precisava fazer mais ela de óbvio janela janela e aí e aí e aí caralho atirou no chão eu vi caralho tem torre aqui caralho eu tava ali um puxate ainda bem que escutei só tem servidor chinês agora nessa fé em caralho e aí 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 a e aí Olha a bala que o moleque perdeu e olha pra um cara, o cara morreu pra AJRD. Ficou meu! Vai, cara, velho. Caralho, olha aí. O cara ficou perdido, fi. Eu não quero streamar só jogo online, manja, velho. Sei lá, velho. Jogo online pra mim enjoa, cara. Não quero fazer só live de jogo online. Fazer jogo de uns jogos single player, passas, as paradas. Fazendo o cutículo da HS, cara. Tá nela aí, pão. Tão dentro do A, cara. Os dois estão dentro do A, na realidade. Meu Deus, pãozinho. Toma aí, eu só chamei a atenção pra dar a oportunidade do cara matar. Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Pô, nunca gostava da Razer, velho. É, diamante. A carne de chamate. Não me dá. Caralho. Pô, nunca gostava da Razer, né? O único que eu gostava da Razer era o Razer Mini, tá ligado? A soi, não toque o ZP. Mas o que eu acho não? O que eu acho não? Não está meio que eu tô na tabaça de ZP. Aqui quem não tá passei. A incrível. Da minha opinião é melhor do M4 Vip e a Diamante. É melhor do ZP. dela, mãe. Não acho ela pior pior não, manja? Bécil. Mano, mas de onde esses caras... Vou ter que... Eu vou ser obrigado a desmatar, cara. Só pra ouvir a calma. Porra, mano. Parece que não pega mais solto que arroz de vó. Fica em Medera, filho. Os caras estão tudo dentro da base. Tem que virar o Uber pra buscar, né? Enquanto a azul serpente é ruim. Mano, tem vídeo no canal com ela, tá ligado? Eu não achei tão horrível assim, não. O recóia, o recóia. Design da arma eu não curti, não. Tá esse cara aqui do sul. Cara, tava dando tapinha na cara do moleque e essa mira bolinha troll, cara. A mira tá no meio do cara e não mata. não tem nada. Não entendo. Nossa, porra, mano. Ai, caralho. Mara, rapaz. Pra mim, jogar de acalto tem que pôr 800-600, cara. Não consigo jogar essa mira gigante na tela, não. Tá muito grande a mira, velho. Ai, ai. Correu dentro, ó. Cara, achei que tava miado, cara. 60 dele, cara. 80 dele, já era pra mim. 50 de hotel, cara. 90 dele, sem 10 de hotel. Fire na rua. Deve ter hotel, cara. 20 dele. 20 dele, só fica até o hotel. 21 dele. 21 dele. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Complicado Quantos reais pra fechar a live? Qualquer cinquentinha aí, viado Você me libera do meu estresse Qualquer cinquentinha Posta, 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 já tá atrás de você, ponte, na escada Tem um no meio, um na praça no meio Posta, posta de novo, posta de novo Boa, tem mais um pra aí Aqui é muito pitch win, né, cara, o PB Ele é bem, ele é mais pitch win que o crossfire Ele já tá descendo a escada com tudo, pãozinho Não desceu não, ele foi lá do outro lado, esse idiota Aí Burrão, mané, tirei 99 dele, viado Flash bomb Pode de fumante Olha o joker, cara Tá tentando matar o cara caído Burrão Olha ele dando tiro lá Ué, comece o MF aqui, mano 2A, 2A Caralho, o cara tava tubo, mano Que porra é? Esse Rafinha aqui tá fudendo legal Olha Vai Vai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ainda bem que o cara é pior que ele, velho Graças ao bom Deus Caralho, a menina é muito coqueante, cara Pelo menos, pãozinho O fogo já foi lançado assim Caralho, a menina é muito coqueante, cara Não tirei nada Caralho, não tirei nada Caralho, não tirei nada Ué, os caralho não desce, cara Vai pro ar, doidão Vai pro ar, vai pro ar, doidão Tem que queimar mesmo Vai tá rotacionando o mapa Uma semaninha, cada conta tá chegando a aula desejada Não, prazo que eu tenho é de uma semana Não, sempre faço em menos Tchau 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 Tchau